A paz de Deus aí a todos, pessoal, a nossa live aqui de 4 horas, né, que eu prometi a vocês, tá certo? Gente, eu fiz aqui um ensumado, vou mostrar pra vocês, só com o verde oliva, tá certo? E um pouquinho do verde bebê, verde bebê e um pouquinho do verde oliva. Aqui embaixo eu fiz uma base com sépia, tá certo? Para que ela não fique voando, entendeu? Para que ela não fique voando, mas você vai ver uma forma super fácil, né, de pintar cesta, tá certo? É a nossa live que eu tinha postado aí para vocês que queriam fazer uma live bem eficiente, tá bom? Quem quiser aí tá ajudando no meu tratamento, pode doar qualquer valor, pode ser um real, cada um que tá assistindo. Como vocês estão acompanhando aí, eu tô fazendo um tratamento de pé torto congênito, que é para desvirar os pés, tá? Um processo muito árduo, muito difícil, muito caro também aqui em Brasília, onde eu tô fazendo. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo, né, gente? Amanhã já é dia de trocar gesso novamente e vocês podem estar acompanhando tudo, gente, tá certo? Então, em tempo real, ao vivo, todo o tratamento, a troca de gesso, como tira o gesso, é um processo muito complicado. Vamos lá? Gente, então quem quiser, ó, esse aqui é o Pix, que se sentir aí não é obrigado também a doar, tá bom? Mas quem estiver assistindo a live, que puder, que se sentir, gente, ajuda aí, porque o tratamento é longo e é bastante caro, né? Vamos lá, mas vamos lá aqui com ânimo, né? Tem que ter bom ânimo, que Deus gosta da gente animado. Gente, lembra daquela técnica que eu ensinei para vocês de batidinhas? Vocês estão lembrados que eu ensinei vocês a fazer a batidinha? Vamos utilizar aquela mesma técnica aqui, no lugar dessas hortências, tá certo? Ó, primeiro vamos fazer aqui essa folhinha que está por baixo. Fazer uma folhinha simples, gente, porque já tem muito elemento. Então, eu vou pegar aqui só a oliva. Vou pegar aqui o meu oliva, ó. Vou pegar ele aqui, ó, de baixo para cima e vou jogar, ó, para cima. Para cima. Pega um pouquinho do verde bebê. Amém, irmã? Tô bem hoje, irmã? Tô bem, graças a Deus. Amanhã é dia de trocar gesso. Agora, amanhã é a pior parte, né? Amanhã, quando eles tiram esse gesso e colocam o outro, é muito complicado. Dói muito, muito mesmo, gente. Na outra vez, eu ia desmaiando duas vezes. Espero que essa eu esteja mais forte e eu não passe tão mal quanto eu passei na outra vez. Olha lá. E eu pego o verde de cima para baixo, o verde bebê. Essa vez que eu fui, gente, eu passei mal. Porque é muito complicado. É um tratamento muito agressivo mesmo. Agressivo de verdade. E sem falar, né? Essa parte aqui que a gente fica imobilizado. O pessoal aí que ainda não viu. Sempre tem gente que a maioria já viu, mas sempre tem gente que não viu, ó. Tá vendo? E fica assim, aí a gente perde a força da perna, né? Porque fica o gesso das duas pernas assim. Aí, quando a gente tira, a gente não tem força e fica muito doído. Tá bom? Mas a gente vai aí na luta, né? Pede força a Deus. Eu tenho certeza que Deus não vai me desamparar. Amanhã é dia novamente de troca de gesso. Gente, cada troca de gesso é 600 reais. Fora o Uber que me leva lá. O pessoal também que quiser aí tá acompanhando. Tá bom, gente? Lá no meu canal. Quem quiser me visitar pessoalmente aqui no DF que mora aqui. Fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Ó. E agora vamos àquela batidinha. Você vai pegar um pituar. Tá certo? Amém, gente? Deus abençoe. Ó. Vamos pegar aqui um pituar. E vamos fazer aquela mesma brincadeirinha. Pega uma cor mais escura. Eu vou pegar aqui, ó. Rosa ou vermelho carmin. Pituar, número 8. Um pituazinho, ó. Número 8 ou menor um pouco. Dorinha, eu tô fazendo um tratamento de... É... Eu nasci com os dois pés virados, né? Pé torto, congênito. Certo? Aí eu tô fazendo um tratamento para reverter essa deficiência. Aqui em Brasília, né? Eu sou de Alagoas. Mas tô aqui em casa alugada em Brasília. Tá bom? É por isso que eu tô pedindo doação aí. O pessoal, tô sempre pedindo quem se sentir aí doar um real cada aula, né, pessoal? Um real, o que puder. Pra tá ajudando aí. Meus irmãos também da igreja, né? O pessoal da igreja aí que puder me ajudar. Ó, vamos passar ele aqui e essuma, gente, aqui o final. Tá bom? Essuma aí o final. Certo? Você vai pegar também uma cor mais escura pra causar uma profundidade, gente. Eu vou pegar aqui o vinho ou berinjela. É bom berinjela. O difícil vai ser eu encontrar ele aqui, que as minhas tintas... Achei. Achei. Eu vou usar um pouquinho do berinjela. Por quê? Você tem que fazer uma camada mais escura, tá certo? Pra ressaltar aí as suas batidinhas. Ó. Vou pegar o berinjela. Você vai ver como é fácil pintar essa cesta, gente. Super fácil. Ó, berinjela. E você vem aqui mais nessas partes de baixo, ó. Não tem nada a se tocar aqui na cesta, tá certo? Ó, se tocar na folha. Ó. E você dá aquela mesclada. Por isso que eu uso o auxílio de um pintuá, ó. Você faz aqui essa camada. Vai ficar quase igual as hortências, gente. Agora você pega um pincel menor. Um pincel menor. Vou ensinar essa... É facílima essa técnica. E uma cor mais clarinha. Professor, eu não tenho aí uma cor mais clara. Gente, mistura com um pouquinho de branco. A primeira base que a gente preencheu com branco. Gratidão, gente. Deus abençoe. Ó, eu vou pegar essa cor. É rosa maravilha o nome dela, gente. Mas você pode pegar aí rosa chá, rosa pink. Pintuá número dois, um número menor. Tá? Número dois. E você vai fazer isso, ó. Vindo, dando as batidas. Com a cara dele. Vamos lá. Olha que técnica fácil. Pra quem não sabe, hortência. Professor, e fica bom. Daqui a pouco a gente vê como vai ficar. Louvaria quem me deu a salvação. Ó, não precisa estar batendo um em cima do outro também várias vezes, tá, gente? Tenta não deixar espaço e não bater em cima do outro. E olha como já vai ficando, gente. Tá vendo? Umas técnicas fáceis aí. O pessoal que tá aprendendo a pintar. Que tá ensinando aí o pessoal. Que tá ensinando os filhos, né? Né, gente? Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Só essas batidinhas. Aí vou colocar um pouquinho dela mais clarinha, gente. Vou pegar um pouquinho do branco. Ou do rosa bebê. Você pode pegar o rosa bebê ou o branco. E dar umas batidinhas. Aqui o rosa bebê. Tá? E a gente dá mais umas batidinhas ali, ó. Pra dar mais uma harmonizada. Aqui mais na ponta, tá, ó. Olha lá. Tá vendo? Pronto. Aí já fizemos. Agora vamos sinalizar aí as folhinhas. Amém, meus irmãos? Uma técnica super fácil. Ó. Verde oliva. De baixo para cima. Ó, vou ensumar aqui o pezinho das folhas. E pego o verde. E pego o verde. Como eu disse a vocês, eu quero uma folhinha simples. Ela não é a protagonista, né? Daí da nossa cesta. Ó. E eu pego aqui o verde bebê. Ou você pode pegar o marfim. E joga de cima para baixo, ó. De cima. Gente, depois a aula vai estar lá no meu canal. Pintando com alegria. Pintando com alegria. Pega aqui um pouquinho de tinta e linha do meio. Esquinha de tinta, linha do meio. Folhinha bem básica. Só pra tá deixando esse cacheado. A minha mãe, ela faz cobertas com os retalhos, tá? Ela faz umas cobertas de retalhos. Ó, vamos aqui para as demais. Ó, vamos pintar essas, tá? Vou girando aqui para que vocês possam ver tudo. Gente, e quem puder ajudar aí as nossas lives. Tá? Poder me ajudar nesse tratamento. Doando um real. Tá? Eu ficarei muito grato. Deus tá vendo, né? Que é para algo, né, gente? Que é para algo necessário. Que é coisa de saúde. Ó, vamos aqui. Jogo para cima. Jogo de cima para baixo. Só fazendo a folha, gente. Aqui você faz uma folhinha simples. Tá bom? Precisa caprichar muito nela. Porque o que vai chamar a atenção são os outros elementos. Ó. Só o verde oliva e verde bebê. Gente, compartilha também. Tá? Se você tá gostando aí das nossas aulas. Quase todo dia tem aula aí, né, pessoal? De graça. Para vocês. É a forma que eu achei também para retribuir, né? O pessoal aí que tá auxiliando. É uma forma que eu achei também para estar colaborando com vocês. Ó. Tá vendo? Olha lá. E agora vamos fazer esse outro aqui. Já vamos pegar outras cores. Você pode fazer azul. Tá, gente? Pode fazer azul. Vamos fazer ele azul, gente? Para dar um contraste. Vamos, né? É azul, né? Para fazer um contraste. Aí você pega o turquesa e o marinho. Tá? Azul turquesa e o marinho. Primeiro vamos com o turquesa. Pega o pituar. Ó, gente. Vai essumando. Chegou no final, você dá uma essumada, tá bom? Azul turquesa. Tá vendo? E aí vamos com a sombra. Parte de baixo. Você aplica uma sombra. Na parte de baixo, tá, gente? Dela, ó. Um pouquinho do marinho. Azul marinho. Você vem aqui, ó. Aí você vem essumando o marinho. Para dar esse sobretom. Tá bom? Vem dando essa essumada. Olha que lindo. E aí, pessoal. Você vai pegar o pituar. Vamos pegar agora um pouco do branco. E vamos fazer as batidinhas. Depois que finalizar é que você vai ver o quão legal que fica, né? Fica parecendo hortências. Ó. Ó. Venho dando a batidinha. Bate um pouquinho forte para mesclar, ó. Bate também aqui, ó. Com o pituar número 2. Pituar número 2. Vocês aí, tuc, 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 fazendo a batidinha. Gente, tô gostando dessa técnica? Acharam fácil? Ó. Sai fazendo a batidinha. Desconta a raiva que teve no dia a dia, gente. Nas batidinhas. Tá? Ótimo pra desestressar. Seu filho lhe fez raiva. Seu esposo, sua esposa. Aí você desconta aqui na tábua, tá bom? Pega a tábua e com a alegria de Deus você sai fazer essas batidinhas aí para não ter atrito dentro de casa. Tá bom? Você fica aqui e desconta aqui na tábua. Ó. Que lindo, né? A gente vai ficando cacheadozinho. Não é uma hortência, mas também não fica feio. Vai batendo. E, pessoal, o que estão achando dessa técnica? Pessoal, lembrando que hoje é 21 do 9, tá bom? São 21 do 9, amanhã é dia 22, né? Dia de trocar gesso mais uma vez. Eu tô até nervoso, já fico nervoso porque a última vez eu ia desmaiando, passei mal. Aí eu fiquei um pouco com medo. E também porque eu ainda tô chegando, né? A quantia de levar amanhã pra um médico. Mas eu tenho fé em Deus que até eu terminar a live a gente vai conseguir essa meta em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu deixar aqui o pix pra quem se sentir aí. Deus tocar. Né? Ó, gente, e aí? Gostaram da técnica? Ó, tá vendo? Aí se você quiser colocar mais folhas, você fica aí à vontade. Quer colocar uma folha mais escura? Fica à vontade, tá bom? Agora vamos aqui para a ceixa. Quem aí sabe pintar a ceixa? Quem aí sabe? Pessoal aí sabe pintar a ceixa. Aí eu puxei um pouco mais para trás. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Isso. Parabéns, Rosimeire, tá completando o ano. Que Jesus te abençoe, filho. Te dê muitos e muitos anos de vida, saúde. Tá bom? A todos que estão completando o ano aí hoje. Gente, pronto. Vamos lá. Pintar a ceixa agora de vez. Vou ensinar você a pintar uma ceixa daquele jeito, né? De jeito bem simples aí. Ó, vou tirar daqui, né? O papelzinho do Pix. Quem se sentir aí tá aqui, gente. Também o pessoal que não tem aí condições de ajudar. Ora a Deus por nós, né? Que Deus nos ajuda de outra forma. Ó, pega o marrom. Pega o marrom, o preto e o amarelo canário. Marrom, preto e amarelo canário. Só essas três cores, gente. Primeiro a gente vai pintar essa parte aqui de baixo. Preenche tudo, ó. Pego aqui e vou preencher tudo. Essa parte aqui de baixo. Céu grande, né? Por quê? Porque é uma área grande. Amém, gente. Muito obrigado também, tá, pessoal? Aí a todos pela força, pelas orações. Não só pelas doações também, né? Pela força. Por estar acompanhando o meu trabalho. É, porque se não fosse vocês, o meu trabalho não teria o devido valor, né, gente? Gratidão aí de coração. Olha lá. E umas técnicas fáceis, tá, pessoal? Eu sempre procuro aqui algo que facilite para que vocês aprendam de verdade, né? Que eu sei que muita gente tem o sonho de aprender a pintar. Então, eu tento fazer o máximo para que vocês aprendam mesmo. De coração, tá bom? Pessoal aí que não tem acesso a um curso. Que quer aprender para ganhar um dinheirinho, né, gente? Que a gente vive nos tempos bem difíceis. Ó, vamos lá. Preenche. Passa bem, vai não ficar espaços. Marrom, tá, pessoal? Deixa o beiral da cesta para depois. Imagina aí, gente. Amém. Amém. Pronto. Feito isso, gente. Agora a gente vai começar a definir a nossa cesta. Tá certo? Vamos pegar um pincel menor. Ou você pode pegar o pituar. Pode pegar um pincel número 10. Para a gente começar a fazer a definição dela. Tá certo, gente? Ó, vou pegar a tinta preta. Tinta preta. Tá? Tinta preta. Você vai ver embaixo dessa alça, né? Tudo que está por baixo recebe sombra. Então essa parte aqui debaixo das alças, você passa aqui primeiro a sombra. E depois você vem varrer, ó. Passei a sombra aqui com preto. Gente, olha que fácil. Passei aqui a sombra. E você tem o quê? De limpar. Seca o seu pincel no pano novamente. Volta com ele fazendo a varridinha. Tá, ó. O que é varrer? O que é varrer? Nessa varridinha que eu falo. É isso, ó. Vem para um lado, para o outro. Passando a vassoura, ó. Tá, ó. Tirando um pouco dessa marcação, gente. Olha aí. Deixou mais limpo. Gente, pera aí. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui o hino. Deixa eu voltar aqui, gente. Só um segundo. Tá? Será que o hino saiu aqui? Ó. Pego aqui. Nas linhas, certo? Todas as linhas. Faz elas com preto. Olha que simples. Fez elas com preto. Vamos fazer também aqui, gente. O contorno aqui, ó. Com preto. Ó. Organiza aí o contorno. Parte de baixo também, ó. Faz o outro lado. E você vai ver como funciona. Olha lá. Agora... Aqui ficou um pouquinho torto, tá, gente? Mas não tem nada não, ó. O que é que você vai fazer? Limpa o pincel e vamos varrer. Tá? Limpa o pincel. Varre para um lado. E varre para o outro, ó. Vem aqui por dentro do meu contorno. Dou aquela limpada para um lado. Vou limpando aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Tirando a marcação, tá? Então tem que ter um cuidado para que não seque. Então é bom que você use um pouquinho de clareador... De diluente. Tá? Porque o diluente, ele ajuda a não secar. Vai fazendo. Apagando essa marcação. Olha aí. Para dar mais uma limpada, gente, nessa marcação... A gente vai pegar o pituar. Limpa bem ele. Deixa ele bem seco. E volta, ó. Vou limpar ele aqui. O meu pituar está sujo. De azul, né? Eu vou passar ele só aqui dando, ó. Uma limpada, tá? Para ele dar uma limpada. Porque ele varre melhor, né? Porque ele parece uma vassoura. Então ele dá aqui uma limpada melhor na minha pintura. Para tirar essa parte grotesca que fica, ó. Tá vendo, ó? Então eu dou uma varrida. É como se eu se varrer mesmo, tá, gente? Ó. Dando aí. Uma bela limpada. Perceba que ficou mais lisa a pintura. E agora, gente, eu pego o meu pincel aqui. Número oito. Pego a minha cor. É. Ó. Criou amarelo canário. E venho. Pinta na ponta do pincel. Você vai vir, ó. Uma. E vai. E vai jogando para dentro. Não precisa ter muito amarelo canário. Então limpa ela numa tábua, numa tampa. Ó. Não precisa muito amarelo canário. Então eu vou limpando aqui nessa caixinha, ó. Tá vendo? Coloca aqui na ponta do pincel e limpo. E agora eu venho intercalando, gente, ó. Tentando colocar aqui no meio uma da outra. Coloca aqui mais acima, ó. Coloca aqui. Vou tentando encaixar uma no meio da outra. Tá vendo aqui no meio dessa? No meio. No meio. Tá vendo? Tentando intercalar uma na outra. E olha como vai ficando. Você pega aqui uma esquinha dele sujo. Esquinha. E passa aqui no meio dessas tramas. Tá? Aqui no meio você dá um toque. Um toque. Vai dando um toque meio arredondado. Simples assim, gente. Quem quer pintar uma cesta simples? Ó. Vem aqui intercalando. E aí, pessoal. Estão gostando? Estão compartilhando? Olha aí, gente. Que aula maravilhosa. Toco e vou e vou dar os toques aqui. E a gente continua, ó. Tá vendo, pessoal? Simples, simples, simples. Descomplicando aqui. Seixa para vocês. Venho aqui e dou aqueles toques. Obrigado, pessoal. Ó. Dá uma envergadinha, tá bom? Ó, não deixa ele muito reto, não. Procura dar uma envergada aqui nele. Para causar um efeito. Amém, irmãos? E os meus irmãos aí da igreja, tá, pessoal? Que se senti também aí. De reunir outros irmãos. Para estar ajudando nesse tratamento, tá bom? Ajudar em oração. Que Deus abençoe aí a todos. E também quem for de Brasília, gente, amanhã em sete horas, às oito horas, eu vou estar lá na clínica, tá? No setor das clínicas aqui, que eu vou estar fazendo a troca de gesso. Quem quiser ir lá me visitar, tirar uma foto, conversar, fica à vontade, tá bom? Ó, gente. Aí a gente pega aqui um pouquinho de tinta. Tá vendo, gente? Que fácil. Agora vamos fazer aqui o beiral, tá? O beiral que eu deixei aí por último. O beiralzinho aí da cesta. A gente vai preencher ele. Todo de marrom. Preto. E ó, criouro. Só isso. E amarelo canário, aliás. E amarelo canário, aliás. Olha lá. E agora, gente. Aqui você vai ter que intercalar o preto, tá bom? Você vai ter que intercalar com preta. Ó, pega aqui e você vem de um lado. Ó, vem primeiro. Ó, vamos vir aqui desse lado. Ó. Tá? Aí você vai vir desse todos do mesmo lado. Ó, vem aqui embaixo do mesmo, tá bom? Você vem embaixo de um. Deixa um sem passar por baixo, ó. Embaixo desse. Aí já vem aqui por baixo desse. Ó, por baixo desse. Já vem aqui por baixo. Ó, e por baixo do último aqui. E agora você pega o amarelo. Obrigado, gente. Deus abençoe. O amarelo. Você vai pegar agora o amarelo canário. E vem por cima fazendo o contrário, ó. Pra dar esse efeito de trança. Tá vendo? Vai ficando entrançado ali o beiral. Olha lá. Deixa eu tirar aqui o papelzinho. O pessoal já olhou aí, né? Quem se sentir... Ó, gente. Tá vendo, ó? Técnica super fácil. Você pode colocar maçã. Pode colocar o que quiser aí dentro da nossa cesta, tá certo? O que você se sentir de colocar aí, né? Que você acha que fica legal. Margaridas, rosas. Mas aí é uma técnica bem mais fácil pra o pessoal que tá iniciando na pintura. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula abençoada. Tá certo? Gratidão. A aula beneficente que eu falei. Quem se sentir aí, né? De doar um real pra ajudar a nossa aula. Pra completar o dinheiro do médico que eu tô indo levar amanhã. Creio em Deus que eu vou conseguir sim. Porque quem tem fé em Deus nunca fica desamparado. Muito obrigado a todos. Orem a Deus por mim que estarei orando por vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus.